E vamos falar agora sobre o fortalecimento da agricultura familiar. Gestores municipais receberam orientações sobre o programa de aquisição de alimentos que garante alimentação para famílias carentes e beneficia pequenos agricultores. A audiência pública ocorreu de forma presencial, mas também foi transmitida pelas redes sociais. Teve como objetivo discutir o fortalecimento da agricultura familiar e orientar os novos gestores municipais sobre o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, tão importante para o escoamento da produção no Estado. Nós estamos agora no início de administrações. Existe a possibilidade de comércio, de compra e de aquisição de alimentos dos produtores da agricultura familiar através da CONAB para doação simultânea, ou seja, aquelas famílias que estão em carência alimentar. Instituições e entidades que são filantrópicas, que também têm necessidade de alimentação, também podem ser objeto dessa doação. Mas o mais importante é estimular a economia, é estimular a agricultura. Nós temos uma produção razoável no município e estamos começando a entrar agora com os pequenos agricultores dos assentamentos. Então, já que existe esse programa PAA, a Secretaria procurou para tirarmos todas as dúvidas. Segundo o IBGE, a agricultura familiar representa 70% da produção do país. Em Sergipe, são 92 mil propriedades com cadastros ativos. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe fala sobre a importância do PAA para o desenvolvimento econômico e o que os pequenos produtores devem fazer para ter acesso ao programa. Os produtores que tiverem interesse, os agricultores familiares que tiverem interesse, procurem lá a Secretaria Municipal no seu município, que com certeza ele fará esse contato via Conab, porque é a Conab que faz a aquisição desses alimentos, na sua grande maioria verduras, frutas e legumes, onde é doado, repassado essa produção para pessoas em situação de vulnerabilidade. Durante a audiência, o secretário de Estado da Agricultura trouxe uma informação importante e bastante esperada, principalmente pelos produtores de leite aqui de Sergipe. É o convênio de mais de 3 milhões de reais com o Ministério da Cidadania para o PAA Leite. A gente espera que agora em fevereiro a gente possa estar fazendo um chamamento público, o edital aí, tanto para as pessoas que receberão esse leite e tanto aquelas pessoas que irão, na verdade, vender para o governo do Estado. Então a expectativa nossa é muito grande e a gente espera agora no final de fevereiro, início de março, o programa de aquisição de alimentos do leite estar em execução aqui no Estado de Sergipe.